Galo, Galo Ronaldo, esse é um momento importante para o Atlético de reação Depois de quatro jogos sem vencer E curiosamente contra o Figueirense no primeiro turno Foi um jogo que o Atlético demonstrou um poder de reação incrível Perdendo por 3x1 e conseguiu a virada É um bom exemplo para o que vocês precisam fazer agora, né? É muito bom A gente fez um grande jogo no primeiro turno Então agora tem esse jogo de volta Então é um momento importante para a gente voltar a vencer Para continuar pensando no título Ronaldo, muita gente tem falado que o Atlético tem sido melhor marcado no segundo turno Especificamente você tem sempre tido dois, três adversários em cima Eu te pergunto se isso é verdade Se você sente que dentro de campo está mais complicado jogar E o que você acha que seus companheiros podem fazer Para que a situação comece a mudar a seu favor a partir do jogo de amanhã? A marcação vem sendo forte desde o começo da competição Então a gente já vinha conversando desde o primeiro turno Que a gente sabia que tinha que fazer um excelente primeiro turno Porque o segundo turno ia ser muito complicado Então está tudo acontecendo como a gente imaginava Então a gente vai procurar se movimentar mais Procurar trocar mais de posição Procurar, se houver mais uma vez, marcação individual Procurar levar o marcador para o canto do campo Para abrir espaço para os demais companheiros Ronaldo, reta final de Campeonato Brasileiro Restam 11 jogos O Jô veio aqui essa semana Disse que é momento de alguns jogadores mais experientes Chamarem mais a responsabilidade O Guilherme também disse que gostaria de ser um protagonista Nessa reta final Mas por nome você é o principal jogador do time titular Como fica a sua cabeça Tendo que ajudar o Atlético nessa retomada da liderança do Brasileirão? Cabeça está muito bem Quando a gente tem um tempo para treinar Para se preparar bem A confiança fica maior ainda Então estou muito confiante Cabeça muito boa Planejando fazer um excelente final de competição Então estou muito motivado E esperando poder ajudar Ronaldinho, essa semana esteve aqui o presidente Alexandre Calil Ele falou alguma coisa já sobre planejamento 2013 Que ainda que não venha o título A chance de libertadores é acima de 90% Eu pergunto para você E o seu planejamento para 2013? É o Atlético? Ainda não fiz Por enquanto pensando só nesse final de competição Então o pensamento agora é só Fazer o meu melhor Para tentar brigar pelo título Então agora não penso em nada que não seja isso Porque eu acho que o momento agora é De pensar somente nisso Pensar em outra coisa E a fugir um pouco do foco O Ronaldo Só complementando a pergunta que eu fiz anteriormente É nesse momento que o jogador gosta de aparecer mesmo Nessa reta final de decisão Não é colocar a bola embaixo do braço Porque senão é falta Mas ter ela nos pés e decidir É o momento de usar também a experiência Não é tentar decidir tudo sozinho É procurar fazer o meu melhor Para ajudar os companheiros E é o momento que todo mundo gosta de jogar É o momento que o bicho pega E que todo mundo quer demonstrar que está ali Então eu vou procurar fazer a minha parte Procurar usar da experiência que ganhei Durante todos esses anos Ronaldo, a gente tem comentado que nessa semana Os jogadores receberam algumas boas notícias Tiveram uma folga de dois dias No início da semana Que é importante para vocês Tiveram a notícia do aumento da premiação Que o presidente confirmou aqui para a gente A partir de agora a premiação maior Por vitória E agora a concentração Apenas na véspera do jogo Como é que você vê essa série de medidas Se você acha que isso vai ter um impacto bom no elenco E você, pessoalmente, como é que recebeu essas notícias? Olha, chegou numa fase da competição Que eu acho que é importante O descanso Essa pausa De poder ficar mais tempo com a família De poder curtir mais Em casa e chegar todo dia feliz aqui Acho que tudo isso está sendo muito legal Estão procurando fazer de tudo Para que a gente se sinta cada dia melhor Então isso nos deixa muita vontade E isso motiva ainda mais Ronaldo, você falou dessa sua experiência Acumulada ao longo de anos De chamar a responsabilidade dentro de campo Agora, um jogador experiente como você Nesse momento também, fora de campo Vocês têm um papel mais importante ainda Com essa meninada nova Porque o Atlético vinha de uma campanha muito boa No primeiro turno E agora vem a quatro jogos sem vitória Você acha que vocês ganham uma importância maior ainda Nesse momento? Acho que isso ajuda Porque a gente já passou por isso muitas vezes E alguns deles ainda não passaram por isso Pelo fato de estar chegando agora no profissional Então a gente procura conversar bastante Analisar tudo o que a gente já viveu E mostrar para eles que isso é normal Então a gente procura conversar E dentro de campo procura dar confiança para eles Ronaldo, como é que você recebeu essa notícia Da denúncia do STJD? E se você se sente tranquilo em relação ao julgamento? Olha, estou tranquilo Espero que não aconteça nada Então fiquei surpreso quando falaram que ia ser julgado Mas estou tranquilo Espero que não pegue nenhum jogo Ronaldo, nem Cuca nem Abel Braga Nunca foram campeões brasileiros E nessa reta final Pela sua convivência aqui com o Cuca Quais você acha que são as características que ele tem Para conseguir superar o Abel E junto com você, jogadores Levantar o título de campeão neste ano? Olha, a gente vê ele muito motivado É um grande sonho que ele tem Isso ele sempre deixa muito claro Então devido a essa vontade muito grande que ele tem Acho que a qualidade que ele tem É que ele estuda muito bem os adversários Ele sempre sabe tudo Das equipes que a gente vai jogar contra Então acho que essa motivação que ele tem de querer ser campeão Que ajuda muito Ronaldo, te pedi para voltar um pouquinho no tempo Ano passado aquela vitória pelo Flamengo contra o Santos Foi um jogo épico Uma grande atuação sua Como é que você se sente tendo participado daquele jogo E por que ele foi tão especial? Me sinto muito feliz Porque foi uma grande vitória Um jogo completamente diferente dos outros Por tudo que aconteceu dentro do jogo Grandes gols Jogadas diferentes Então fico muito feliz de ter participado E ter marcado aquele grande jogo Ronaldo, voltando um pouquinho mais ainda no tempo Em 2002 você foi para a seleção com o Filipão E ele parecia ser um pouco mais bravo, digamos, do que o Cuca Como eram as cobranças do Filipão A motivação dele E como que é com o Cuca hoje no Atlético? O Filipão ele sempre foi um cara Que sempre cobrou bastante E foi muito bom ter trabalhado com ele Foi um dos treinadores que eu mais aprendi Sobre futebol Era muito novo E ele me ajudou muito Confiou em mim Me levou para a Copa do Mundo E o Cuca tem o jeito dele de trabalhar Que é mais tranquilo Mas também conversa bastante E cobra sempre Ronaldo, falando em seleção O Mano deu uma entrevista hoje A um jornal E quando perguntaram sobre você Ele falou que não exclui a possibilidade De uma futura convocação Porque sempre respeita os grandes jogadores Como é que você recebe essa declaração do técnico? É muito bom Escutar o elogio Isso é muito bom Ainda mais vindo do treinador da seleção brasileira E isso me motiva ainda mais Então agora eu vou com tudo nessa reta final E se caso precisar de mim Estou à disposição Galo, galo